A véspera de Natal foi de muita movimentação no comércio caxiense. Durante o dia, a correria foi grande. Lojas lotadas e cada cliente buscando agradar a família. Como eu tenho três filhos, eu vim agraciá-los com esses presentinhos de Natal. No comércio de Caxias está super aquecido, está muito movimentado. E a gente veio aqui comprar os presentinhos para agradar a família toda. Nessa terça-feira, o comércio funcionou até às 21 horas. À noite, muita gente ainda escolhia as roupas, calçados, dentre outros itens, para a alegria dos lojistas e do comércio informal. Sempre Natal é aquela véspera que sempre é bem-vinda, a gente sempre espera mais. Então, esse ano não foi diferente, foi bom. Não deixar de comprar o presente para aquela pessoa tão especial, não deixar de se auto-presentear, renovar os móveis do seu lar. Então, esse horário prolongado, pode ter certeza, ele facilitou muito a vida do nosso consumidor. Teve gente que deixou para a última hora, a compra do presente. O horário estendido favoreceu a clientela que trabalha até às 18 horas. Você facilitou realmente esse horário estendido? Ah, é melhor, para o trabalho. Eu espero que também seja importante para os comerciantes e comerciários. O presidente do Sindicato dos Lojistas de Caxias, Ivan Ferreira, destaca o funcionamento do comércio neste final de ano, inclusive como será o funcionamento no sábado e domingo próximo, após acordo entre patrões e empregados. É uma negociação que nós sempre fazemos entre os dois sindicatos, patrões e empregados, para que a gente possa realmente dar suporte ao grande fluxo de clientes que nós temos em nossa cidade. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Fecomércio, acredita que o crescimento das vendas será de 6% neste Natal.